Tem como ajustar o valor de compras por aproximação do cartão Clique Itaú? Vou mostrar nesse vídeo para vocês, mas antes pessoal, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo. Sabemos que o valor máximo de compras por aproximação do seu cartão Clique é de R$ 200,00. Você quer saber se tem como aumentar esse valor ou diminuir? E já adiantando para vocês, não tem como pessoal, não tem como você ajustar o limite de compras por aproximação, não tem essa opção. Só tem a opção de ativar e desativar a aproximação do seu cartão. Se você quer saber como ativar e como desativar, eu tenho um vídeo mostrando como fazer isso, vou deixar na descrição e nas telas finais. Dúvidas? Deixe nos comentários, deixe nos comentários também sua opinião sobre a aproximação do seu cartão Clique Itaú. Se eu te ajudei com essa informação, deixa um like pessoal e se inscreve no canal. Vou ficando por aqui, até mais, tchau tchau!